É o que é o abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Vai ser a terceira, não é verdade? E aqui, tchau, e aqui, tome aqui, tchau, e aqui, tome, tome, não é verdade? E aqui, tchau, tchau, e aqui, tome, tome, não é verdade? Tchau, tchau, e aqui, tome, tome, não é verdade? Logo você percebeu que o resultado é zero.